Um show diferente, olha só. Passageiros puderam acompanhar um show de baleias na travessia entre São Sebastião e Ilha Bela. Integrantes do projeto Baleia Vista registraram a presença de 16 baleias, sendo que algumas chegaram a ficar na rota de travessia da balsa. Um alerta via rádio foi emitido às embarcações. Este ano as primeiras baleias chegaram no início deste mês e cerca de 30 já foram observadas. É claro, observar as baleias nessa travessia já virou uma nova atração turística natural na região. O projeto estuda criar um protocolo de segurança para tornar a comunicação mais eficiente. Eu espero que o projeto estuda criar um protocolo, tem que ser criado um protocolo de segurança urgente. Porque esse bichinho aí não é mole, né? Não. Olha, ele é meio pesadinho, né? Uma baleia dessa adulta tem 30 toneladas. Exatamente. Um oizinho dela pode tornar um acidente. Não sei se é, porque tem muita informação sobre baleias. Parece que as baleias estão por aí fazendo shows em todo o litoral, toda a costa brasileira. É. Eu estava em Ubatuba e não tive a felicidade de ver nesse verão. Não tive a felicidade de ver. Gostaria de ver, mas não vi. Aqui a região nossa está na rota de migração dessas baleias de Ubatuba, né? Então, daqui até o Nordeste brasileiro, sempre tem. São animais muito bonitos. Eles são sociáveis, apesar desse tamanho todo aí. Mas é bom nós nos precavermos exatamente para não machucá-los. Não tem dúvida. Então, por favor, vamos criar rapidamente esse protocolo que é o que é necessário mesmo. Legenda Adriana Zanotto